Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais um vídeo da Tia Ná. Vamos iniciar mais uma semana e vamos iniciar da melhor forma. Vamos iniciar agradecendo ao Papai do Céu por mais um dia, certo? Vamos lá? Cinco dedos nessa mão, cinco dedos nessa outra mão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer minha oração. E aí, meu Jesus bonzinho, pelo caminho do bem, para eu ser um menino bonzinho e uma menina também, abençoe o papai, a mamãe, os meus irmãos, as minhas professoras, o mundo inteiro. Amém! Agora vamos cantar uma música que vocês adoram. Aqui na terra se canta e lá no céu se ouve. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Vamos todos louvar ao Senhor com pandeiros e guitarras. Vamos todos louvar ao Senhor com pandeiros e guitarras. Assim, assim, assim é que se louva a Deus. Assim, assim, assim é que se louva a Deus. Batendo palmas para o Senhor, batendo palmas para o Senhor. Assim, assim, assim é que se louva a Deus. Muito bem, crianças. Agora vamos lá fazer as nossas atividades, né, quantia? Vamos para mais um dia de aula? Então, hoje a gente vai dar continuidade às nossas atividades, certo? E nós vamos pegar o nosso livro lá na página 42, ok? E aqui ele diz, vamos brincar de bingo. E imagine que nesta partida do bingo foram sorteadas as letras seguintes. A, M, O, F, E, B, I, R, C. Aí a gente tem várias cartelas aí embaixo. Três cartelas, na verdade. E dentro dessas três cartelas, qual seria a cartela sorteada? Aí vocês vão prestar atenção, procurar e marcar, certo? Qual outra letra precisaria ser sorteada para que esta outra cartela fosse totalmente preenchida? Então, vocês vão procurar aí qual seria e vai colocar a letrinha que está faltando, ok? Dando continuidade, nós vamos para a nossa página 43. Onde ele diz, escolha um outro animal e desenhe na cartela, abaixo. Aí vocês vão escolher e vão colocar o nome desse animal, certo, crianças? Por exemplo, o Kenai gosta muito de borboletas. Então, eu vou fazer aqui uma borboleta, ok? E agora ele diz, com o jogo de letras, que tem lá no nosso material de apoio, no final do nosso livrinho, certo? Olha, deixa eu aqui mostrar para vocês, ó. No final do nosso livrinho, ele diz, Com o jogo de letras, compõe o nome do animal escolhido e transcreva-o na cartela. Seu professor vai sortear algumas letras e conforme elas forem ligas, pinte aquelas que tem no nome do animal. O jogo termina quando um dos participantes pintar todas as letras da cartela e gritar, bingo! Só que, olha só, vocês vão fazer aí, certo, o nome de vocês, na chamadinha legal, a Kenai faz o sorteio, já que vocês estão sempre em duplinhas, ok? E aí, a gente faz o sorteio das letrinhas e vê quem vai ser o ganhador. Fechado? Agora ele diz, Agora escreva o nome de quem venceu a primeira partida no espaço abaixo. Isso a gente só vai poder realizar na chamadinha legal, ok? Caso você não tenha sido vencedor, quantas letras faltaram para completar a sua cartela? A gente vai esperar para poder realizar essa atividade, ok? E para finalizar, nós temos na página 44 o seguinte. Em A historinha do leão que não sabia escrever, o leão gostaria de escrever uma carta para a leoa, mas, por não saber escrever, precisou pedir ajuda. Ajude o leão a escrever a carta para a leoa e crie uma assinatura para ele. Agora, crianças, vocês vão pegar e vão montar os dados que estão faltando na cartinha de vocês, certo? Como assim, Kenai? Toda carta precisa ter o quê? A data, o destinatário, que é para quem, a pessoa, para quem você está enviando. Então, aqui na nossa cartinha das tênis. Reino da floresta. Aí, vocês vão ter um espaçozinho e vocês vão colocar a data da cartinha do dia que vocês estão fazendo essa atividade, certo? D, aí vai botar o mês e o ano já tem, que é 2020, certo? Aí, aqui ele diz, para a mais linda leoa de toda a floresta. Aí, agora, vocês vão escrever uma mensagem que o leão gostaria que a leoa recebesse. Então, vocês vão criar uma cartinha, certo? Depois que vocês escreverem, aqui embaixo tem com carinho. Aí, vocês vão criar a assinaturazinha do leão, certo? E aí, vocês finalizam a atividade de vocês. Beijo, meus amores. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e até amanhã.